11 horas, 11 horas e 51 minutos, você que está acompanhando a gente pelo programa aqui pela TV Tempo, no programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar pelos nossos 3307-3951 e 3307-3952. Lembrando que esses dois números são números exclusivos para denúncia. As nossas promoções você vai ligar para o 50-3307-3950. E não se esqueça que o nosso WhatsApp também está conectado com você, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 99153-7959. Diretor, diz aí para mim, olha, vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, a gente vai falar para você que está aí do outro lado, vamos falar sobre a coletiva da Secretaria da Fazenda, a delegada, o Fred Rocha vai trazer informações para a gente e você que está aí do outro lado vai acompanhar sobre como é que está a programação aí da Secretaria da Fazenda para 2017. Põe para mim aqui o Fred Rocha na tela. Agora pela manhã o secretário Afonso Lobo da Cefaz apresentou os números da economia aqui do Estado. Secretário, como que o senhor avalia 2016 para a economia aqui do Amazonas? Foi um ano de grandes dificuldades, não só para a economia, mas também para a execução orçamentária do Estado. Nós tivemos que, desde 2015, realizar uma série de ajustes e graças a Deus que esses ajustes, que foram basicamente a redução do tamanho da estrutura administrativa do Estado, a redução de cargos comissionados, renegociação de contratos, esse conjunto de medidas possibilitou que nós encerrássemos 2016 com as contas em ordem. Diferentemente da realidade nacional, como você sabe, é uma situação de absoluta calamidade financeira. O Estado do Amazonas é um ponto fora da curva graças a esse trabalho. Para que a nossa indústria possa retomar o emprego, ela precisa que haja uma retomada da demanda. O consumidor precisa voltar a consumir, mas só que hoje o desemprego em nível nacional é muito forte. E isto é uma grande limitação para que o consumo retome. Então, não só o desemprego, mas também o crédito está muito restrito. Estas duas coisas fazem com que a renda reduza e o consumo também. Por isso que nós realmente temos esses números sobre o desemprego no Estado do Amazonas. Para finalizar, o que dá para esperar para o ano seguinte? Nós estamos com uma expectativa boa, especialmente para o segundo semestre. No primeiro semestre nós esperamos grandes coisas. Ok, secretário. Muito obrigada por todas as suas informações. Então, esses são os números da economia local apresentados aqui pelo secretário Afonso Lobo, aqui no auditório da Cefaz. Fred Rocha, para o agora. Obrigada, Fred Rocha. O coitado do secretário vira e olha para 2017. A gente não espera. Primeiro semestre não espera grande coisa, não. Coitado, ele fala assim porque houve muitas demissões, né? E quando a gente fala em demissão, a gente fala de redução do poder aquisitivo. Quando a gente fala de redução do poder aquisitivo, a gente está falando de economia devagar, que é a economia fria, aquela economia em que não tem movimentação no comércio, aquela economia em que não gera recurso no comércio. E, principalmente, a gente também fala de economia que não gera arrecadação. É por isso que o secretário Afonso Lobo está falando desse jeito. Então, a gente está vendo, sentindo essa problemática toda. Os grandes conglomerados aí, os sindicatos, todo mundo que faz, a Câmara dos Dirigentes Logistas, bateu muito nisso, dizendo não demitam, façam economia nas suas empresas, no seu comércio, de outro jeito. Economizem no papel, economizem na energia, economizem no consumo de bens e serviços, mas não demitam, porque quando você demite, você esfria a economia. Aquela pessoa que era uma consumidora, começa a economizar o dinheiro, porque está na base do seguro-desemprego, às vezes faz o levantamento do FGTS, se não consegue se empregar rapidamente, o que acontece? A economia dá aquela esfriada, arrecadação igualmente. Não arrecada, não tem consumo. Como é que vai arrecadar os impostos sobre bens e serviços, se você não está tendo serviço, se você não está consumindo bem? Então, tudo isso influencia diretamente no valor que é levantado para que o Estado, o município e até mesmo a União tenha dinheiro para fazer as atividades públicas, para fazer os serviços públicos. É disso que o secretário está dizendo. Então, a gente espera que 2017 comece melhor, que 2017, principalmente nesse primeiro semestre aí, comece já com algum gás, que os comerciantes tenham aí um incentivo, que os comerciantes acreditem na economia, que contratem, porque não adianta a gente deixar tanta gente desempregada. Com tanta gente desempregada, a gente tem um prejuízo muito maior. Então, você que está aí do outro lado, a gente vai acreditar e tenha aí a certeza que 2017 vai ser um ano muito melhor para todo mundo. Não só para a economia, não só para o comércio, não só para o consumidor, mas também para a arrecadação. Quando a gente fala aí em imposto, a gente está dizendo que se não tiver imposto, não tem serviço público. Eu não vou entrar no mérito de corrupção, não vou entrar no mérito de que tem gente que está levando dinheiro do povo, não vou entrar nesse mérito, porque não adianta. Eu vou entrar no mérito de quê? Um Estado, um município, uma União, um governo federal vive a partir de imposto. 11 horas e 56 minutos. Até que enfim, né? Você que está do outro lado, que está ansioso para saber, e aí os kits da Reverso 92, como é que vai ser? Nós temos dois kits, um kit feminino e um kit masculino, e a promoção é a seguinte, a foto mais criativa vai ganhar um kit para o Réveillon. Então, você que está do outro lado, fica ligado aí, que olha aqui o que a gente tem. Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Cadê o VT? Está pronto aí o VT? Solta o VT para mim, solta o vídeo. Reverso 92. Tendência. Estilo. Atitude. Moda masculina. E feminina. As melhores marcas, você encontra aqui. Reverso 92. O iShop São José e Shopping Grande Circular. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Está vendo aí? O que você vai fazer? Você vai mandar a sua foto. É muita piada tu, olha Ivan. Está a tua cara, eu vou te dizer, olha. Ivanildo, vai mandar a foto para onde? Para o WhatsApp ou para o Facebook? Para o WhatsApp. Você que está aí do outro lado vai mandar a foto para o nosso WhatsApp. São 11 horas e 58 minutos. Você manda a sua foto bem criativa. Aí você inventa. Tira na árvore, tira a foto na sala, chama a vizinhança, chama todo mundo e diz... Faz aquela cara assim, né? Aquela cara de... Eu quero muito esse kit. É mais ou menos por aí. Use a criatividade para poder você fazer essas fotos. São dois kits. É um kit de roupa masculina e um kit de roupa feminina. Vai mandar para o WhatsApp já a partir de agora, tá? Já pode começar a mandar aqui na sexta-feira. A gente vai dizer para você quem é a pessoa ganhadora, quem é o ganhador da foto mais criativa, tanto do kit masculino quanto do kit feminino. Então esse é o nosso agora premiado especial de fim de ano, né? Aqui no nosso kit masculino a gente tem uma camisa e tem um boné. Aqui no kit feminino eu não consegui descobrir ainda se aquilo ali é uma calça ou se é uma saia, porque ela está dobradinha ali, mas é bonita, viu? Eu acho que é uma calça e uma blusa. Uma blusa muito show de bola para combinar e para você passar. São rosas. Então você vai passar o ano novo com muito amor. Sabe que tem aquela história das cores, né? Amarelo para dinheiro, tem gente que está se pintando todo de amarelo. Branco para muita paz, rosa para amor, azul para saúde, verde esperança. Pode misturar tudo e passa o ano novo logo com o arco-íris inteiro. Então está dada a dica aqui do nosso agora premiado especial de ano novo. São 11h59, vai já virar o relógio. Vou já te dar boa tarde. Mas antes disso, vem aqui comigo, vem. Cadê a alegria desse povo? Cadê a alegria desse povo? Eu já vim aqui, hein? Me dá aqui. Me dá o meu aqui, porque o Bira já sabe que se o Bira não vier trazer para mim isso aqui... A gente precisa tirar isso aqui, será, Bira? Eu vou tirar, viu? Não, acho que eu preciso tirar isso daqui, não. Se o Bira não trouxer, a gente está ali preparada para poder fazer a faxina. Bira, que premiação, show de bola a premiação dessa vez, né? Muito legal, né? São três ganhadores hoje, final de ano, sendo presenteado aí no Natal, né? Então, show de prêmios aí do Sazona. Primeiro prêmio era uma TV 32 polegadas. Perfeitamente. Segundo prêmio, um jogo de jantar, não é isso? Perfeitamente. E o terceiro prêmio, um micro-ondas, que está ali. O jogo de jantar está... Vai para casa. O jogo de jantar, panela, né? É um aparelho de conjunto de jantar, né? É um jogo de jantar, de panela, pratinho, assim, para poder fazer a ceia. Contei 20 peças. Arrumar a mesa toda. Contei 20 peças, esse jogo de jantar. Quem foi que ganhou o terceiro prêmio? Fala aqui no microfone. Foi a Ana Sofia. Foi a Ana Sofia? Isso. Deixa eu falar com a Ana Sofia. Oi, amor, tudo bem? Esse vestido é novo, é? Esse vestido é novo, é? É? É novo esse vestido. Está chateada, né, Ana Sofia? Vira de frente. Olha ali, olha a tua ali, olha. Vem na câmera, Beto. Olha ali, olha a tua ali, olha a Ana Sofia. Dá um sorriso. Calma aí, tá ótimo. Como é a tua nome? Lady Tatiana. Lady Tatiana. Cadê a foto da Lady Tatiana? A gente separou aí? Coloca a foto aí. É o terceiro lugar. Foto da Lady Tatiana. Olha aí, olha a Ana Sofia, Lady, todo mundo. Tá vendo aí? Tu ali, Ana Sofia? Tá se vendo lá? Tá, amor. Tá? Tá aí, ó. Fazendo a festa. Usa Sazon todo dia em casa. Todo dia. Toda vez que eu preparo o Sazon. Qual é o teu tempero predileto? Qual o sabor predileto do Sazon? Carne. Sabor carne. Ela consome carne lá, né? Muito show. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Parabéns. Ana Sofia. Segundo lugar foi o Eduardo. Fala no microfone, Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Olha aí a foto do Eduardo. Eduardo, tu és o Papai Noel da casa? Sim. Você vestiu de Papai Noel aí no último sábado? Não consegui. Por que tu não pegou essa roupa? É porque nós estávamos na celebração e não houve tempo. Ah, não dava pra vestir, não. Vestir de Papai Noel na celebração, não. E quem é essa gatinha aí? Essa aqui é a Catarina. Catarina. Tudo bem, Catarina? Quando que eu fui na boca dela aí? Tudo bom, Catarina? Tem quantos anos? Oito. Tu gosta da comida feita com Sazon? Gosta, né? Eu também gosto. Eu adoro o tempero Nordeste. E todo mundo lá já sabe, né? Já sabe, é. Deus, olha, se quiserem me fazer alegria, é só jogar um monte de tempero Nordeste lá em casa, que eu adoro. Qual é o teu tempero predileto? É, o que tiver pra temperar, não tem nenhum problema não. Todos, todos são ótimos, né? Sim. E ele ganhou, o segundo lugar é o? Micro-ondas. O segundo lugar é o micro-ondas, levou pra casa o micro-ondas pra poder esquentar a comida e ficar tudo gostoso. Mônica, tu já ganhou aqui, né, Mônica? Sim. Mônica, eu te conheço, Mônica. Cadê a foto da Mônica? Solta aí a foto da Mônica. Também usou, quem é esse Papai Noel, hein, Mônica? Meu marido, sabe que ele é? Ele é preto, é? É, a minha neta é preto, né? Vovó, Papai Noel preto, eu nunca vi, disse não que eu sou ateano. Eu sou ateano, olha que brilho, olha que história. Lá na casa do Ivan Nascimento, o Papai Noel também é escurinho, olha ali o Ivan Nascimento ali, ó. Ele também é escuro, é moreno, gente, preto, não sei se o pessoal vai gostar, mas você sabe que é brincadeira, né? Lá em casa também o meu marido é quase pretinho, viu? Adoro. Mônica, qual é o sabor predileto do Sazon? Todos. Gosto de todos, né? Eu também gosto de todos, mas eu gosto mais do bordesto, não adianta que eu tenho que falar do bordesto, eu pego carne, eu pego tudo lá em casa. Eu gosto de tudo, quando eu vou fazer comida, eu pego um, pego outro, faço. Faz uma salada inteira. E tem Sazon salada também, pra quem não sabe, tá? Mas Sazon massa, Sazon tudo. Bira, como é que foi o ano pro Sazon? Márcia, estamos terminando o ano bem, independente da crise aí no país, né? A empresa está fechando o ano bem com a Ginomoto, conseguimos crescer com a indústria. Não na proporção que a gente imaginava, porque a gente sabe qual é a situação, mas mediante tudo isso aí a gente está crescendo bem, a gente quer agradecer essa parceria durante o ano todo aqui com o SBT, com o Tempo. Então, pretendemos no ano que vem continuar com essa parceria, a todos os consumidores que durante esse ano todo nos prestigiaram, participando do programa, enviando foto, né? Que continuem fazendo isso. Ok, Sazon, ele é um produto de uma grande credibilidade. Só pra ressaltar da dona de casa, a gente já fez várias pesquisas e a gente entende que todo mundo conhece Sazon. Toda vez que você pergunta de Sazon, a pessoa conhece Sazon. Só que nem todas as pessoas consomem Sazon. Eu quero deixar pra Sazon de casa, que gosta de dar um toque final no seu tempero, você não precisa deixar de usar a sua cebola, o seu alho, não precisa. Cheiro verde, chicórea. É, o Sazon, você vai agregar o sabor do produto, ele é um produto muito prático, como também pra pessoa que não quer acelerar o processo de preparo do prato, você também pode usar só o Sazon sem os outros temperos. Porque tem a dona de casa que ele é realmente... Substitui o sal, né? Exatamente, tem a dona de casa que não abre mão da cebola, do tomate, do alho. Eu não abro mão. É, e você pode continuar o Sazon, que ele vai dar um sabor a mais, o toque do amor, como a gente sempre fala, que o Sazon dá no dia a dia, né? Então, você que consome os temperos tradicionais, pode comprar Sazon e dar um toque final. Principalmente nesse final de ano, que tá se iniciando, vai ter aquela ceia maravilhosa, então você pode ter o Sazon. 2017 vai ser melhor ainda, né, Bira? Com certeza, a gente tá trabalhando pra isso, a gente, dentro da empresa, a gente tem um foco de não se falar... Estilando ela aqui. É, se falar em três e mais, buscar sempre um resultado com os nossos clientes, parceiros, supermercadistas, que tá o tempo todo ali junto com a gente, que a gente sabe que a gente tem que trabalhar pra gente superar todas essas dificuldades e não ficar só reclamando e tal, senão a gente não vai conseguir. Então, a gente trabalha dentro da empresa com esse foco de buscar, independente de qualquer situação que esteja no mercado, a gente tem que ir pro mercado, trabalhar e buscar o resultado. Um grande beijo pro Divaldo, um grande beijo pro Divaldo Lopes, um grande beijo pro Rodrigo, um grande beijo pra... Pro Clédson. Pro Clédson. Pro Clédson, um beijo pra Lene, porque a gente paga a gente. Pra Lene, paga a gente. Um beijo pra essa coisa gostosa que desde hoje tá desfilando aqui. E vamos lá, então, vamos chorar. Atenção, não se assustem, hein, bebê? Sazon, pode variar? Pode repetir? Pode repetir. Solta sem pé isso, meu Deus. Aê! Fácil, meu Deus do céu, tô pra só esperar. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí não, meu povo. Aê! Obrigada, meu povo!